Memórias Póstumas de Brás Cubas Capítulo 14 O Primeiro Beijo Tinha dezessete anos. Pungia-me um buçozinho que forcejava por trazer a bigode. Os olhos, vivos e resolutos, eram a minha afeição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância? Não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem, se um homem com ares de menino. Ao cabo, era um lindo garção, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias. Cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval para dar com ele nas ruas de nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem onde o realismo o veio achar, comido de lazeira e vermes, e, por compaixão, o transportou para os seus livros. Sim, eu era esse garção bonito, airoso, abastado. E facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa ou levantou para mim os olhos cobiçosos. De todas, porém, a que me cativou logo foi uma... uma... não sei se diga. Este livro é casto, ao menos na intenção. Na intenção, é castíssimo. Mas vá lá, ou se há de dizer tudo ou nada. A que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela, a linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão, os rapazes, era filha de um hortelão das Astúrias. Díssimo ela mesma, num dia de sinceridade, porque a opinião aceita é que nascera de um letrado de Madrid, vítima da invasão francesa, ferido, encarcerado, espingardeado, quando ela tinha apenas 12 anos. Quem quer que fosse, porém, o pai, letrado ou hortelão, a verdade é que Marcela não possuía a inocência rústica e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindas. Luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, uma pérola. Via pela primeira vez, no Rócio Grande, na noite das luminárias, logo que constou a declaração da independência, uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Éramos dois rapazes, o povo e eu. Vínhamos da infância com todos os arrebatamentos da juventude. Vi-a sair de uma cadeirinha, airosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, um desgarre, alguma coisa que eu nunca achara nas mulheres puras. — Segue-me — disse ela ao Pagem. E eu seguia, tão Pagem como o outro, como se a ordem me fosse dada. Deixei-me ir, namorado, vibrante, cheio das primeiras auroras. A meio caminho, chamaram-lhe Linda Marcela. Lembrou-me que ouvir a tal nome é meu tio João e fiquei. Confesso que fiquei tonto. Três dias depois, perguntou-me meu tio, em segredo, se queria ir a uma ceia de moças nos cajueiros. Fomos. Era em casa de Marcela. O Xavier, com todos os seus tubérculos, presidia ao banquete noturno, em que eu pouco ou nada comi, porque só tinha olhos para a dona da casa. Que gentil que estava, a espanhola. Havia mais uma meia dúzia de mulheres, todas de partido, e bonitas, cheias de graça, mas a espanhola. Entusiasmo, alguns goles de vinho, o gênio, imperioso, estouvado, tudo isso me levou a fazer uma coisa única. À saída, à porta da rua, disse a meu tio que esperasse um instante e tornei a subir as escadas. Esqueceu alguma coisa? Perguntou Marcela de pé no patamar. O lenço. Ela ia abrir-me o caminho para tornar a sala. Eu, segurei-lhe nas mãos, puxei-a para mim e dei-lhe um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, se gritou, se chamou alguém. Não sei nada. Sei que desci outra vez as escadas, veloz como um tufão e, incerto, como um ébrio. Fim do capítulo 14 e, incerto, como um ébrio. Fim do capítulo 14 e, incerto, como um ébrio. Fim do capítulo 14 e, incerto, como um ébrio. Fim do capítulo 14 e, incerto, como um ébrio. e, incerto, como um ébrio. Fim do capítulo 15 e, incerto, como um ébrio.